Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vim responder as dúvidas de Rena que vocês deixam aqui nos comentários dos vídeos Se você quiser ter essa dúvida respondida, é só deixar aqui que eu estou sempre selecionando para gravar vídeos novos Só antes de começar o vídeo eu queria lembrar vocês de visitarem o blog, porque eu tenho um blog E tem posts novos lá, das últimas semanas Tem post novo sobre o oitavo livro de Harry Potter Tem post novo sobre a nova coleção de batons líquidos da MAC E se você se interessa por algum desses assuntos, eu vou deixar os links aqui do lado Nesse izinho que tem aqui, esse izinho minúsculo Então dá uma conferida lá, que esses são os posts mais recentes do blog A primeira pergunta de hoje é da Olga Benário e ela disse Passei Rena por 5 anos, Rena e não Ené, e meu cabelo nunca esteve tão bonito Alisou, cresceu, deu brilho, além de ter diminuído a queda Após 5 anos só com a Rena, decidi ficar loira Como eu não queria cortar, fiz o teste da descoloração no salão, nas pontas Para saber se não iria danificar Resultado, não fritou, não danificou Obviamente que não descoloriu por completo na primeira Mas clareou e muito logo nessa primeira Depois de várias descolorações, aí sim consegui ficar loira Tem uma foto da cor natural Usava Rena, mas o natural é bem claro E pra chegar no natural foi o que decidiu ficar loira Enfim, pra mim a Rena deu certo e não danificou quando quis clarear Ah, quando eu descolorei, no mesmo dia fiz inteligente com formol Quero voltar com a Rena, mas a minha dúvida é que hoje não encontro mais a Rena consistente Encontro até a mesma marca e sachê, porém ela está muito líquida barra mole Geralmente é mais durinha Também não lembro mais como passar, se uma vez por semana, em 4 semanas Então, Olga, você falou que o que você usou foi Rena e não Ené Mas eu tô achando muito estranho, porque toda descrição que você tá dando do produto que você usava Bate com o Ené e não com a Rena Primeiro porque você falou que alisou o seu cabelo Rena não alisa cabelo nenhum Então, já por aí, o primeiro indício de que o que você usava era o Ené Segundo que você falou é a questão da consistência O que não faz sentido porque a Rena, ela vem em pó Então não tem uma consistência mole ou dura E terceiro porque você falou em sachê, né Sachê é justamente a forma em que o Ené é vendido Ele é vendido em sachezinhos e tal E pode ser mais mole ou mais duro Então, assim, tudo que você tá me dizendo bate com o Ené e não com a Rena Ainda mais que você falou aqui no final sobre a forma de uso Que não lembra se é pra usar uma vez por semana, em 4 semanas O que também é consistente com o Ené, que é utilizado várias vezes, né As pessoas vão usando até alisar Então, eu acredito que houve uma confusão Você provavelmente realmente confundiu a Rena com o Ené E o que você utilizava era o Ené Eu só acho que é estranho você ter feito uma descoloração e não ter fritado seu cabelo Porque o Ené não é compatível, né Mas, enfim, dá uma olhada nisso Porque se alisava o seu cabelo e deixava preto Então, realmente, o que você usava não era a Rena e era o Ené Pergunta da Silvana Souza E ela disse Patrícia, gestante e quem está amamentando Pode usar a Rena 100%? Ou as Renas com cor da súria? Em teoria, sim, né Porque, por se tratar de um produto natural 100% vegetal Em tese, uma mulher grávida ou lactante pode, sim, utilizar Mas eu acho que, assim, qualquer coisa que vocês forem usar Se vocês estiverem grávidas ou amamentando Conversa com o médico de vocês Com o ginecologista, com o obstetra Pra evitar maiores problemas Em tese, sim, a princípio, sim Mas eu acho que como cada caso é um caso Sempre é bom conversar com o médico de vocês Na dúvida, levar a composição, né Pra verem se trata apenas de uma planta Certinho pro médico, caso ele não conheça A Rena, né, porque é possível É um produto cosmético, né Nem todo médico vai saber, vai conhecer Não tem nenhuma obrigação Então leva a composição Leva o produto Conversa com o médico Não faz nada sem o aval do médico Porque acha que com saúde a gente não brinca Por mais que seja uma coisa natural Pergunta da Isadora Man E ela disse Adorei o vídeo Ainda não uso Rena, mas pretendo E essa parte de retocar me assustou um pouco Uma dúvida Como faço para saber qual a numeração da tinta e cor Que eu vou precisar usar Como faz para garantir que depois da tinta e da Rena A raiz não fique mais clara Ou mais escura que o resto do cabelo Então No pior dos casos Teste de mecha Usando uma tinta da mesma numeração É um número de mesma base Se você já usava um 8, usava um 8 Se você usava um 7, usava um 7 É um começo, né Você usar uma tinta de mesma base Pra ficar na mesma altura de tom Mas assim, na dúvida Teste de mecha Não tem outra maneira de ter certeza Pega ali uma mechinha Faz o teste E vê a diferença de cor Se vai ficar na mesma altura e tal Infelizmente eu acho que não tem nada Mais certo do que isso E em último caso Procurar um profissional Para igualar o Tom Cada caso é um caso, né É difícil dar uma resposta assim Universal Que cubra todos os casos Mas Se você vai fazer sozinha Usar uma tinta de mesma base E teste de mecha Pergunta da Gabriela de Carvalho Linda Socorrendo as desesperadas Obrigada pelo elogio, Gabriela Meu cabelo é um castanho Bem escuro, natural E cachado tipo 3A Queria muito ruivar Minha intenção era usar a rena Mas não queria descolorir Você acha que se eu ir clareando Com uma tinta 12 Ou uma super clareadora E depois de jogar a rena Consigo um acobeado O ponto de interrogação Não está funcionando Gabriela Assim A tinta que você vai usar Acho que sim Esse é um ponto Eu peguei essa pergunta Porque eu acho que é um ponto Bem importante Eu vejo muita gente Que já quer tipo Tacar uma 12 Com super clareadora Gente, calma Você tem que ver O tom que você quer Não é porque você Precisa clarear o seu cabelo Que você precisa logo Passar a tinta mais clara Do catálogo Assim, tudo vai depender De qual é o seu tom desejado Se você quer um ruivo Mais fechado Às vezes não tem a necessidade De você passar uma 12 Com super clareadora Sabe? Você pode até usar Uma tinta ruiva Já que já vai deixar O tom mais próximo Do que você quer Depende muito Do tom do seu cabelo Se ele vai abrir Se ele não vai abrir Acho que teste de mecha Nessa hora é essencial Mas tenha noção De que assim Você só vai precisar Passar uma 12 Se o seu cabelo For muito resistente Ou se você quiser Um tom bem claro Com a rena No geral Dá pra conseguir tons Em que é possível Utilizar rena Sei lá A partir dos 6 Sabe? É claro que se o seu cabelo For muito escuro Passar uma 6 Não vai adiantar muita coisa Mas Numa base 6 Já é possível Até num 5 Sabe? Dá pra ter um ruivo discreto E bonito Mas ruivo A partir dos 5 Você já consegue ver O ruivo no cabelo Então não necessariamente Você precisa partir Pra uma 12 Talvez uma 8 Já seja o suficiente Uma 7 Faz 7 de mecha Sabe? Se você tá na dúvida Vai no salão Faz uns 7 de mecha Com sei lá Duas sonoridades diferentes Ou algo assim Mas não é porque Seu cabelo é escuro Que você vai ter que Necessariamente passar uma 12 Eu mesma Uso uma tinta de base 7 Sabe? E meu cabelo Tipo não é tão claro assim E funciona bem pra mim Então assim No final dos contos Tudo depende do qual tom Que você quer chegar Aí a pergunta da Felicity E ela disse Olá Lensão depois de Botox capilar Obrigada e parabéns Pelas informações Assim Você pode usar tanto antes Quanto depois Vai depender da situação Explico Eu recomendo Acho sempre melhor Deixar a reina pra depois Porque o Botox Pode fazer a reina desbotar Um pouquinho Então se você quer garantir Que não vai desbotar Eu acho melhor usar a reina depois Porque assim você evita O problema do desbotamento Mas caso você já tenha Usado a reina e você quer Fazer um Botox por cima Não tem problema Só espera a reina oxidar Que é um processo Que vai levar de 3 a 7 dias Mais ou menos Depois que você aplicou Pra acontecer E eu acho bom respeitar Esse processo de oxidação Pra evitar alterações de cor E outros problemas futuros De repente que seu cabelo manche Alguma coisa do tipo Então assim Você pode fazer tanto antes Quanto depois Mas se for depois Tenha a noção De que pode desbotar um pouquinho E que é bom você esperar Pelo menos uma semana Entre os dois processos Então as perguntas Já geram essas Espero que o vídeo Tenha sido útil Se você gostou Deixa um gostei aqui embaixo Pra mim Isso me ajuda bastante Na divulgação do canal Vou deixar as minhas redes sociais Aqui do lado E se você não for inscrito Ainda no meu canal Faz isso Clicando aqui embaixo No botão Que assim você vai ser atualizado Quando eu postar vídeos novos Seja de reina Ou seja de qualquer outro assunto Legal aqui no canal Então eu espero que vocês Tenham gostado Beijo Até o próximo vídeo Tchau